MÚSICA 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 Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajado essa peco da Rony Preta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta Ei Jodes, pra mim, quem que vem lá de longe? É o Zome Nominado é os verme da Rony Se a noite eles trombam, você te quebrado Engatilha quadrada, é armada cilada Dispara, eles descem das barcas Te enquadra, te pega, te leva, te espanca, te mata Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta Um tático ou dois, as barca encostou Sujeito moscou, nunca mais acordou Eu vi, você viu, desceu, defimiu Acionou e apontou pro meu rosto um fuzil As armas que eles usam, não são de empeite Moscou na frente deles, a tela vista, baby Ei, vou, cuidado com a Rony, Joe Mas cuidado porque fruta, eu sou trabalhador Eles não querem saber, quem sou eu, quem é você Os porquinhos fardados, quer roubar, matar, bater Daquele jeito, a porrada o preconceito Faz muito neguinho, trampador vira suspeito Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta Vixe, pra parar de pé tá cabuloso A polícia tá matando, eu que sou criminoso Eu trabalho o dia inteiro, meu esforço tá ligado Pra noite num rolê ser humilhado e maltratado Direito de ir e vindo, meu povo foi tirado Empada e virou mato, eu sou suspeito graduado Deus cria, a Rony extermina na minha vila Sem medo da verdade, 3, 4, 7 na trilha E vem de blazer a mil, no olhar a maldade Uma farda que esconde um canalha covarde Soldado incompetente, que age inconsequente Um dia vai saber, nós descarregamos pente E chega de RD, a milhão tá calada Descarrega, duas nove, quarenta, bala nas bar A revolta dos moleque que levou tapa na cara Que através do rap faz um hino que se espalha Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajada e sapeco da Rony Preta É muita teta, mano, é muita teta, muita teta Pra parar de teta embaçado, sinistro Se trombos com de farda na calada É aquilo em um arama São pavelado, sente na pele Como é tomar, tapa na cara dos verme Te leva de quebrada, ou se pá, pra outra cidade Te enche de bicudo, truta, sem dó e massagem Bota terror, espalha sangue e dor Medo e luto, paz coroa Que maluco sofredor Conexão do gueto é apoiado por vários truta Que terra é badarrona, esquadrão de filhos da puta Ligado, parceiro, narrando o que acontece Avisando pra esses pregos que aqui não tem moleque Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Vixe, pra parar de pé é muita treta Arrajado e sapeco da Rony Preta Vixe